Ah, este curso conta com a função ir para o código. Com este recurso, você terá acesso a todos os arquivos do projeto, podendo fazer o download completo da aplicação. Bons estudos! Fala, galera! Bem-vindos a mais um curso aqui na DevMedia. Eu sou o Bruno. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai construir uma aplicação de turismo usando o React Native. Legal, Bruno. Essa aplicação a gente tem aqui no celular, né? A aplicação da GoTour. A aplicação de uma agência de turismo, né? Isso. A agência e os dados são fictícios. A gente criou só para poder preencher o aplicativo. Ok. Uma aplicação aparentemente simples, né? A gente tem um cabeçalho aqui com o título. Essa imagem estática. Ok. Esses cards, que seriam os pacotes. Entendi. E embaixo a gente tem um rodapé, né? Sim, é que a agência vamos juntos. Isso. Então, se a gente tocar aqui em cima de algum desses pacotes... A gente vê os detalhes desse pacote. Por exemplo, esse primeiro, que é o fim de semana em Araruama. A gente tem uma descrição, um telefone que a gente pode ligar para entrar em contato. E um link. Entendi. Tá ok. Junto com o valor lá embaixo. E esse rodapé. Uma coisa que é importante é a gente dar uma olhada. A gente focar nessa estrutura. Que a gente teve repetição aqui embaixo. A gente usou o mesmo rodapé. A gente usou o mesmo cabeçalho. Então, a gente vai aprender também a reaproveitar alguns componentes. Legal. Então, a gente está consumindo essas informações de uma API REST. Correto? E lembrando mais uma vez, todos os dados são fictícios. Então, vamos lá. Então, vamos lá.